Isis, filha, quem fez isso aqui no seu braço? Foi seu pai? Me conta a verdade, quem fez isso? Você não vai me falar a verdade? Eu vou resolver isso agora, peraí. Não foi meu pai. Filha, então por favor, conta a verdade pra mamãe. Se não foi seu pai, quem fez isso aqui no seu braço? Mamãe, foi a Michelle, a namorada do meu pai. Mas o que você tá falando, Beatriz? A Michelle seria incapaz de colocar um dedo na minha filha. Ah, Luciano, não, não posso acreditar. Olha isso daqui, você tá duvidando do que nossa filha tá falando? É mentira isso. Ó, Beatriz, vou ser bem sincero, eu ia agradecer se você deixasse a Isis aqui em casa e fosse embora de uma vez por todas. Aceita, para com esse ciúme. Aceita que dói menos. Você fica arrumando um monte de coisa só pra eu ficar brigando com a Michelle. Pra que isso, Luciano? Se você não quer acreditar em mim, acredite na nossa filha, pelo menos. Vem ver de perto isso aqui. Olha como que tá. Filha, conta pro seu pai. Quem fez isso em você? Não foi a Michelle? Não, não foi a Michelle. Sabia que era mentira. Sabe de uma coisa, Beatriz? Eu fico com medo de você cuidar da nossa filha. Você fica imaginando coisa, eu não sei o que passa pela sua cabeça. Vem aqui, filho. Sabe de uma coisa? A menina vai ficar comigo por algum tempo. Isso sim. Olha só, filha. Escuta aqui, mamãe. Você não contou pra mim que foi a Michelle que fez isso no seu braço? Filha, você precisa contar pro seu papai também, da mesma forma que você me falou. Conta pra ele, por favor, filha. Mãe, mas eu falei pra Michelle que isso foi de escola. Olha, eu não quero perder muito tempo com você. Por favor, vai embora. Eu não sei o que que deu nela, Luciano. Por que agora ela tá contando isso? Pra mim ela contou outra história. Mas eu vou conversar com ela. Vem, filha. Papai do céu, eu não quero que minha mãe e meu pai continuem brigando. Eu não sei por que minha mãe tinha que ler isso. Nesse momento, eu estava duvidando de algo que minha filha tinha me contado. Mas eu já imaginava o que poderia ter acontecido. Porém, isso é algo que eu teria que descobrir. Pois eu não ia permitir que minha filha continuasse passando por isso. Escuta aqui, queridinha. Você tem que respeitar minha filha. Ou você vai negar na minha cara que foi você que fez aquilo lá com ela. Mas é claro que fui eu. E eu já tô arrependida. Sabe por quê? Porque eu deveria ter feito mais. Porque essa casa é minha. E ela tem que respeitar a minha casa. Como é iludida, né? A sua casa. Essa casa aqui é do Luciano. Ela tem todo o direito de estar na casa e fazer o que ela quiser na casa do pai dela. Não vale nenhum pão doce, né? Você é tão falsa que não tem coragem de chegar com o Luciano e contar a verdade do que você fez. Ah, meu amor. Cala sua boca. Meu marido não precisa saber disso. E é óbvio que eu vou ser uma ótima mãe pra Isis. E sempre que eu puder, eu vou arrependê-la. Ah, você é muito abusada, né? Pra fazer isso, você vai ter que passar por cima de mim primeiro, tá? Ah, tá. Para, Bia. Para de me bater. Para com isso, Bia. Beatriz, o que você tá fazendo aqui na minha casa? E o que você tá fazendo com a Michele? O que eu fiz com ela? Eu não fiz nada, Luciano. Ela se jogou na cadeira e começou a gritar aí, que nem uma louca. Olha, eu acho que a única louca que tem aqui é você, Beatriz. Meu amor, você não sabe das coisas horríveis que ela falou pra mim. Eu nem sei como que ela entrou aqui. Pelo amor de Deus, Luciano. Ela confessou aqui na minha cara. Foi ela que fez aquilo com a nossa filha. Chega, chega, Beatriz. A partir de hoje eu vou buscar a minha filha pra ficar aqui comigo. E eu também vou acionar os meus advogados e eu quero a custódia dela. Eu tenho medo de deixar a nossa filha com você. Agora eu sei porque a gente se separou. Mãe, o Luciano ameaçou a tirar minha filha de mim. Eu não sei o que fazer, eu vou ficar louca da cabeça. Calma, Beatriz. Você tem certeza que tudo que você contou da minha neta é verdade? Claro, mãe. Eu tenho certeza. De tudo que a Isis me contou aqui foi verdade. Eu sou mãe, eu sinto dentro do meu coração o que estão judiando da menina. Então não se preocupe. Eu já sei o que a gente vai fazer. Nessa casa não se brinca com boneca. Por que você fez isso com a minha boneca? Ai, por que eu fiz isso? Porque eu quis fazer isso. E aqui na minha casa, quem manda sou eu. E você vai obedecer todas as minhas regras. Ah, e tem mais. Eu já fiquei sabendo que você falou pra sua mãe que quem apertou o seu braço fui eu. Beatriz, eu já falei pra você que você não pode mais entrar aqui na minha casa. É claro que eu vou entrar. Minha filha tá aqui dentro e hoje você vai saber de toda a verdade. Eu já falei pra ela que eu fiz isso na escola. E ela quer que minha mãe não vá brigando. Por favor, você não conta nada pra ela. Filha, me conta onde tá o seu celular. Que celular? Tá ali. E o que esse telefone tá fazendo aqui? Gravando absolutamente tudo que você tá fazendo com a minha filha. Gravando? Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui. Alguém pode me explicar? Calma, Beatriz. Você tem certeza que tudo que você contou da minha neta é verdade? Claro, mãe. Eu tenho certeza. De tudo que a Isis me contou aqui foi verdade. Eu sou mãe. Eu sinto dentro do meu coração o que tá judiando da menina. Então não se preocupe. Eu já sei o que a gente vai fazer. A Isis ainda tem aquele telefone que você deu pra ela? Tem, mãe. Por quê? Porque nós vamos fazer o seguinte. Você vai pegar o telefone agora, vai ligar pra ela e vai pedir pra ela colocar o telefone num lugar onde ela possa filmar. Porque se realmente essa víbora estiver machucando a menina, nós vamos saber de tudo. Claro. Você vai saber de tudo agora. Pega lá, filho, o celular pra mamãe mostrar pro seu pai tudo que tá acontecendo. Ciano, tira essas pessoas daqui. Eu não tô gostando dessa brincadeira. Fica quieta. Filha, dá o celular aqui pro papai. O que é isso, Michele? Eu posso saber o que você tava fazendo com a minha filha? Eu preparei uma armadilha pra você conhecer a sua mulher, saber quem é ela e tudo o que ela fazia com a nossa filha. Calma, Beatriz. A gente já vai resolver o que a gente vai fazer com a nossa filha. Mas não se mexe no que eu vou fazer agora. Michele, você pega as suas coisas e vai embora agora da minha casa. E esquece que algum dia eu falei que ia casar com você. Vai embora. Beatriz, você pode fazer o que você quiser comigo. Mas por favor, pra vocês três, me perdoa. Me perdoa. É, eu acho que você aprendeu uma boa lição, Luciano. Afinal, você tem que acreditar em tudo que a sua filha fala. Tudo. E só resta aceitar o meu erro. Porque conforme diz a Beatriz, qualquer situação que se trate de nossos filhos, devemos acreditar neles e agir imediatamente. Porque ao nosso redor, existem pessoas com más intenções o tempo todo e podemos evitá-las. Vocês acham que eu fiz bem em tirar a Michele da minha vida? E gostariam de saber como terminou a minha história com a Beatriz? E gostariam de saber como terminou a minha história com a Beatriz? E gostariam de saber como terminou a minha história com a Beatriz.